Olá Lagoa Ingarapé, estamos nos despedindo do ano de 2022, estamos já no último mês do ano, estamos agora falando bem-vindo, nos preparando para o ano de 2023, como você sabe no ano de 2022, Deus liberou no coração do nosso pastor Maço, a palavra profética que seria o ano da vitória, e nós estamos terminando esse ano com muitas vitórias, se eu pudesse te ouvir e ouvir de forma pessoal, eu teria talvez muito tempo para poder dedicar, para que você pudesse contar tantos testemunhos de vitória nesse ano de 2022, talvez você pensou na mente, pastor, mas foi um ano de muitas lutas, claro que sim, mas o ano de muitas lutas, ele vem sobre ele um ano da vitória, se não há luta, não há vitória, mas o Senhor nos fez prevalecer, e a palavra dele tem nos feito mais do que vencedores, mas está chegando aí, a partir do dia 31 de dezembro, no 1º de janeiro de 2023, o ano das portas abertas, e é tão interessante nós deixarmos essa palavra marcar o nosso coração, para que ela se torne norte para as nossas vidas, para que ela seja um organizador da nossa agenda, para que nós coloquemos a nossa família, diante do altar do Senhor, dizendo, é o tempo das portas abertas de Deus para as nossas vidas e casas, por isso eu quero ler um texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, e ele começa o versículo 8, diz, conheço as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, queridos, porta fala de muitas coisas, mas eu quero focar em duas coisas nesse texto, versículo 8, a Bíblia diz para nós, que a palavra do Senhor para as nossas vidas é, eis que põe uma porta aberta, diante de ti, a qual ninguém pode fechar, essa porta aberta, aqui nesse texto, aponta para as oportunidades favoráveis de Deus para as nossas vidas, você já tentou fazer algo, e você mesmo sabendo que estava fazendo o correto, não conseguiu êxodo, sucesso, você já correu contra um vento, que parecia que três passos valiam um, você já teve algo que você tinha, até conselhos para que você pudesse fazer bem feito, mas aquilo não chegou a frutificar, mas você também já passou momentos da sua vida, onde Deus te autorizou a fazer algo, aonde aquilo que você fez rapidamente já teve sucesso, aonde você teve fôlego para perseverar até o lugar do triunfo, aonde os conselhos foram tão eficazes na sua vida, aonde você correu, e um passo valeu três passos, essas são as portas de oportunidade favoráveis de Deus para nós, o que Deus está dizendo para nós, Lagoinha e Garapé no ano de 2023, é que é um ano de oportunidades favoráveis, onde o favor de Deus estará diante de nós, estará nos acompanhando para nos capacitar, estará respaldando as nossas vidas e famílias, e poderemos experimentar do Senhor essas portas de oportunidade, e o versículo de número 7 também diz que Jesus, o santo é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, uma outra verdade desse texto para mim e para você, que o ano de 2023, espera ou tem para nós, depósito de Deus para as nossas vidas, são anos de decisões definitivas, queridos, a Bíblia está dizendo, que a porta que ele abre, ninguém fechará, e a porta que ele fecha, ninguém abrirá, entendeu a conotação? O que ele abre, ninguém no futuro vai poder mexer, ou quer dizer, o que foi decidido, feito em Deus, é algo definitivo, então se prepare, para as direções, e as oportunidades de decisões do Senhor, das oportunidades favoráveis, que ele tem para a sua vida, e para a sua casa, serão definitivas, elas serão, uma mudança de vida, elas serão, uma continuação do que Deus, já tem te dado, elas serão, um caminho de prosperidade, um tempo de frutificação, não é o que começa, e não termina, pelo contrário, é uma porta, da oportunidade favorável de Deus, para nós, e a nossa casa, mas também é um ano, de direções, e de decisões, definitivas, por isso se prepare, no dia 31 de dezembro, estaremos aqui na Lagoinha Igarapé, fazendo uma grande festa, de celebração ao Senhor, o nosso culto, começa às 21 horas, e vai até meia noite, quando de joelho, estaremos ceando, e celebrando, deixando no altar do Senhor, o ano de 2022, o ano da vitória, e recebendo dele, o ano 2023, o ano das portas abertas, por isso se prepare, você e a sua casa, vamos juntos, celebrar ao Senhor, na Lagoinha Igarapé, a Lagoinha Igarapé, a Lagoinha Igarapé, a Lagoinha Igarapé, a Lagoinha Igarapé, Obrigado.